Rani, se você soubesse a saudade que eu sinto Que eu não esqueço de você nenhum segundo Que toda noite a dor me invade o peito Rani, hoje eu acordei pensando em um jeito De fazer você notar enfim que eu existo Já passou do tempo de você dizer que sim Venha fazer acontecer um sonho tão bonito Um amor maior que o tempo infinito Onde a solidão não pode mais nos alcançar Fica do meu lado, meu amor Deixa o amor chegar Não resista, deixe acontecer Você vai me amar como eu amo você Rani, se você soubesse a saudade que eu sinto Que eu não esqueço de você nenhum segundo Que toda noite a dor me invade o peito Rani, hoje eu acordei pensando em um jeito De fazer você notar enfim que eu existo Já passou do tempo de você dizer que sim Venha fazer acontecer um sonho tão bonito Um amor maior que o tempo infinito Onde a solidão não pode mais nos alcançar Fica do meu lado, meu amor Deixa o amor chegar Deixa o amor chegar Não resista, deixe acontecer Você vai me amar como eu amo você Fica do meu lado, meu amor Fica do meu lado, meu amor Deixa o amor chegar Não resista, deixe acontecer Você vai me amar como eu amo você Você vai me amar como eu amo você Você vai me amar como eu amo você Amém.